Com poder e glória e total vitória, Cristo sobre as nuvens breve voltará. Oh, que grande dia, oh, que alegria, para o oceano soprando fim dará. Cristo voltará, Cristo voltará e a sua igreja arrebatará. E então o céu a coroará, com a glória inteira que lhe dará. Eis que se apressa a fiel promessa, do Senhor Jesus e breve a devoltar. Pelo neste dia, cheio de alegria, juntamente aos salvos, Cristo encontrará. Cristo voltará, Cristo voltará e a sua igreja arrebatará. E então o céu a coroará, com a glória inteira que lhe dará. Sempre infligiando, contra o mal lutando, vamos aguardar a volta do Senhor. O que for achado, servindo ao pecado, não terá lugar nas bodas de amor. Cristo voltará, Cristo voltará, Cristo voltará e a sua igreja arrebatará. E então o céu a coroará, com a glória inteira que lhe dará. Amém. 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 Amém.